Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e um pedido especial antes de começar esse vídeo. O evento final vai acontecer no dia 3 de dezembro, eu vou fazer uma live aqui no canal, assim como sempre, como acontece de costume. Porém, eu também vou estar fazendo a mesma live na Twitch. Se você quiser me seguir lá na Twitch, eu já vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? E eu tenho uma novidade, eu vou dar um pequeno spoiler agora. Eu vou começar a fazer lives na Twitch, o primeiro teste vai ser antes do evento ao vivo dessa temporada. E eu vou criar uma loja com premiações pra quem acompanhar as minhas lives. E você vai poder conseguir ver bugs assistindo as minhas lives na Twitch, tá bom? Eu vou fazer um vídeo daqui a alguns dias explicando todos os detalhes de como isso funciona. Mas, se você já quiser se adiantar pra ficar na frente, o link da minha Twitch já tá aqui embaixo na descrição. Então deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar. E assiste esse vídeo até o fim, porque provavelmente aqui você vai conhecer o formato do mapa do capítulo 4. E antes um detalhe importante, alguns dias a Epic Games fez uma mudança na quantidade de XP que você poderia ganhar jogando o modo Salve o Mundo. Esse modo tava concedendo uma ótima quantidade de XP a ponto de que quem jogava o modo Salve o Mundo nem precisava jogar o Battle Royale pra zerar o passe de batalha. A Epic Games fez uma mudança nerfando a quantidade de XP do modo Salve o Mundo. Porém, logo no dia seguinte eles refizeram uma mudança, dizendo que lançamos uma atualização do servidor do Salve o Mundo que aumenta a experiência de passe de batalha recebida ao completar missões. Por conta disso, a experiência de tarefas será reduzida, mas o total de experiência combinada foi aumentada. Ou seja, você que joga o Salve o Mundo vai reparar que teve sim uma mudança aí na distribuição do XP. Mas, de maneira geral, se você jogar as tarefas, você vai conseguir XP da mesma forma e, aliás, até mais. Então, o modo Salve o Mundo continua sendo uma ótima forma pra você conseguir XP e zerar o seu passe de batalha, além de depender de mapas do modo criativo. E um último aviso importante também, a Epic Games anunciou um erro que eles fizeram, concedendo o V-Bucks de graça pra alguns jogadores. Eles lançaram ontem uma nota dizendo que eles estão cientes de um problema no qual o valor individual do gesto Cores da Vitória foi maior do que o pretendido. Então, por conta desse erro, todos os jogadores que compraram o gesto separadamente do pacotão de equipamentos coleção Polo Stadium vão receber 200 V-Bucks como recompensa. Então, se você teve sorte de comprar esse gesto aí separado do pacote, você ganhou 200 V-Bucks. Bom, a gente vai estar recebendo o evento ao vivo dessa temporada exatamente daqui a duas semanas. Daqui a dois sábados, às seis horas da tarde. E agora mesmo a gente já sabe o provável mapa do capítulo 4, exatamente isso. Isso confirmado através de vazamentos da própria Epic Games. Bom, primeiro de tudo, a gente tem uma série de concepts, sempre final da temporada, mostram pra gente várias possibilidades. O último concept muito bem feito é esse daqui, mostrando um provável novo passe de batalha. Bom, já vou deixar logo claro pra vocês, esse daqui é um concept super bem feito, mas não é uma imagem oficial da Epic Games, tá bom? Ele tá realmente muito bem feito, a gente tem até mesmo referências de algumas skins que apareceram nos formulários enviados pela própria Epic Games. Lembrando que aqueles formulários todos com skins concept podem ser sim skins do novo passe de batalha. Mas essa imagem aí é, até o momento, somente um concept. Além disso, também outra imagem mostra uma lista de possíveis skins do passe de batalha, também apenas usando as skins da listinha concept da Epic Games. Então, considerando que as skins são todas da lista concept, poderia muito bem ser um passe de batalha oficial. Mas, eu imagino que algumas dessas skins, por exemplo, a Nova Slome, a Jules e algumas outras, se chegarem pro jogo podem ser da loja de itens ou do clube Fortnite. Mas enfim, a gente tem até mesmo um super concept mostrando o tema, o mapa e até mesmo o loot do capítulo 4, temporada 1. Esse concept aqui é o do Fitzy Leaker, ele mostra algumas skins, como por exemplo, o novo Voyager, super corrompido, muito legal, parece até mesmo uma skin de Halloween. A nova versão da Renegade, que apareceu numa listinha concept, e uma outra skin, que eu imagino que seja uma de nível 100. Esse concept tem de tudo, desde a história da temporada, o que vai acontecer. Eu não vou ler pra vocês, porque é só um concept, mesmo que muito bem feito, pra não consumir muito tempo do vídeo. O loot também aparece aí, com novas armas, como por exemplo, uma delas, a Sniper do Fundação, que aparece em alguns trailers de temporada e que nunca chegou como uma arma oficial do jogo. A gente tem armas reformuladas, num estilo mais futurista, e até mesmo novas versões das armas do cubiverso. Além disso, também ele tem um concept mostrando um novo mapa, com novos locais e biomas também. Um mapa muito semelhante ao que a gente tem atualmente, com poucas mudanças se a gente for parar pra ver. Se bem que, considerando um novo capítulo, possivelmente o mapa deve ter muitas diferenças do mapa atual. Esse daqui seria um novo loot, com novas armas e algumas modificações. Mobilidade, a gente teria mini portal, com algum tipo de modificação. A gente teria uma bicicleta, no formato de um pneu com um desenpuxador, e uma desenpuxadora dupla. Não imagino como funcionaria. Essas daí seriam algumas das mudanças que fazem parte desse concept aí. E olhem só o mapa, com certeza super detalhado. Bom, vamos falar agora, não de um concept, mas da maior possibilidade pro mapa do capítulo 4, temporada 1. O que a gente tá vendo? Na temporada atual, o líquido cromado consumindo toda a realidade. Ele já consumiu alguns membros do set, por isso a Paradigma teve que fugir dessa realidade, pra buscar ajuda em algum lugar. A gente sabe que o líquido tá conseguindo dominar praticamente a ilha toda, e provavelmente ele vai conseguir terminar esse domínio. Tanto que a gente vai tá vendo um evento final, que a Epic Games já anunciou como ruptura. Então, a gente vai tá vendo o mapa da ilha possivelmente sofrer bastante com o que vai acontecer. E a gente, durante esse evento, quem participar, possivelmente liberado antes do evento, vai receber uma mochila grátis, que é o Fragmento Zero. Iniciando Fusão Zero. Essa é a descrição da mochila e o nome é Fragmento Zero. Agora reparem só no que parece essa imagem. Parece ser o mapa da ilha entrando numa espécie de vórtice. A gente tem o ponto zero no centro e também três rachaduras principais. Então, será que o mapa do capítulo 4, considerando o nome do evento ser ruptura, será que a gente vai tá vendo o mapa do capítulo 4, temporada 1, ser praticamente despedaçado em várias partes? Olhem só esse concept, por exemplo. O ponto zero no centro do mapa. Sim, é o mapa do capítulo 1, não importa, mas a ideia é essa. É um concept antigo. Então, a energia dele literalmente reparte a ilha em vários pedaços. A gente recebeu aí, no decorrer desses três capítulos que existiram até hoje, vários concepts mostrando como poderiam ser mapas com a ilha literalmente despedaçada, tanto em pedaços menores quanto em pedaços maiores. E cada um desses concepts poderia ter alguma relação com o mapa oficial da temporada 1 do capítulo 4. Um dos últimos mapas vazados, que foi um concept super bem feito, esse daqui, chamado Artemis. Por quê? A Epic Games começou a trabalhar nos arquivos do jogo em um novo mapa, chamado, na época, de Artemis. Possivelmente, o mapa de um novo capítulo. Não foi o mapa do capítulo 3, então, possivelmente, é o mapa do capítulo 4, que a Epic Games mudou de nome pra Astéria. Então, esse mapa aqui, sim, é um concept, mas também poderia ter alguma semelhança com o mapa do capítulo 4. Afinal, se a gente for considerar que o evento ruptura vai partir a ilha em pedaços menores, a gente poderia receber, quem sabe, o mapa dividido em três partes. Uma parte do capítulo 1, uma parte do capítulo 2 e uma do capítulo 3. Ou em quatro partes, com a quarta parte sendo o mapa do capítulo 4. Bom, essas aí são algumas possibilidades, considerando o que a gente tá vendo acontecer até o momento. Se o ponto 0 vai ter algum tipo de participação principal nesse evento, ele se chama ruptura. E essa mochila, realmente, se ela representar o mapa da ilha, sendo partida em 3 pelo ponto 0, Isso daí, então, indica pra gente, muito provavelmente, o formato do próximo mapa do capítulo 4. Um mapa com diversas partes, possivelmente maior, considerando que o espaço entre eles deve ser preenchido com água. Esse concept aqui mostra como seria um mapa todo despedaçado, sim, é um concept bem simples, mas, pra mim, faz um pouco de sentido, considerando isso que a gente tá vendo até agora. Bom, comenta aqui embaixo pra mim, será que faz sentido a gente tá recebendo um mapa despedaçado na próxima temporada? Bom, essas foram todas as últimas novidades e informações. Pra você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum detalhe, já sabe, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Não esquece também, use sempre o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, principalmente agora, pra você comprar o novo passe de batalha apoiando o canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!